Cadê os aplausos, galera? Alexi, Vanessa, Nicole, que saudade, né? Todo mundo das principais dançarinas de todos os tempos de Boi Bumbá, Luiz, e ainda a mulher... Cupunha? Mulher Graviola? Mulher Tucumã? Tudo bem. Hoje vamos ver qual será o seu apelido, não é? Vamos lá, galera! Pra matar a saudade! Vai! Essa é a sequência, quem for foda que se quebra, hein? Vai, rival! Rival! Lá embaixo! Esse é o passo do Tchê, galera! Lá embaixo! Já roubou meu tambor, no reino do Boi Bumbá, Parintes está em festa, o rei da floresta acabou de chegar. O rei da floresta acabou de chegar. A ilha balança, o povo não cansa, o povo não cansa, e o forral do meu Boi Bumbá. Tô que tô cheio de graça, tem passo novo no meu Boi Bumbá. A ilha balança, o povo não cansa, a ilha balança, o povo não cansa, e o forral do meu Boi Bumbá. Tô que tô cheio de graça, tem passo novo no meu Boi Bumbá. Eu faço Tcham, ela faz Tcham e a galera, Tcham, 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 Tcham. Eu faço Tcham. E a galera, Tcham, 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 Tcham. Todo é a rainha do Tcham, do mundo bailando. Como é que ele colhe? Eu quero Tcham, 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 Tcham. Todo mundo bailando feliz, outra vez a galera quer bicho. Eu quero Tcham, 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 Tcham. E naquele ano, a mãe de Iná falou que Parintins ia pro fundo. Foi em desespero. Rivaldo já tinha comprado passagem pra ele com garantido show. Foi uma agonia. Lá embaixo, foi aí que nós... Até hoje eu não sei quem foi que fez essa música. Mas é mais ou menos assim, ó. Lá embaixo, eu não vou mais pro bolo. Foi por causa da mãe de Iná, aquela velha macumbeira. E disse que a ilha ia afundar. Foi por causa da mãe de Iná, aquela velha macumbeira. E disse que a ilha ia afundar. Mas a ilha afunda, eu molho minha bunda. Só se salva quem sabe nadar. Eu vou que vou, cheio de pressa. Atrás de um tronco pra me agarrar. A ilha afunda, eu molho minha bunda. Só se salva quem sabe nadar. Tô que vou, cheio de pressa. Atrás de um tronco. Pessoal morrendo. Eu faço o clu. Não, faz o clu. Eu faço o clu. E a galera! Vai! Todo mundo bailando feliz. Outra vez a galera quer viz. Eu quero. Mas todo mundo bailando feliz. Outra vez a galera quer viz. Eu quero. Tcham, 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 tcham. Vai! Vai! Lá embaixo, vamos dançar, Nicole. Vai, Nicole. Como é que é? Vai, nós temos uma animação, anima. A maior dançarina de todos os tempos de boa, hein, Nicole? Cadê os aplausos pra Nicole, galera? Vamos lá, galera!